O número de casos de dengue em Rio Branco cai em 40% em relação ao mesmo período do ano passado e a Vigilância Epidemiológica de Rio Branco descarta qualquer possibilidade de haver casos de dengue tipo 4 De acordo com a Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Rio Branco o número de casos de dengue diminuiu cerca de 40% em relação ao mesmo período do ano passado Nos postos de saúde, a procura por atendimento médico é bem pequena mas a recomendação é procurar as unidades de saúde assim que os citomas aparecerem Na última semana nós tivemos um dos menores registros de casos de dengue no município de Rio Branco este ano As nossas ações continuam sendo desenvolvidas e continuarão sendo desenvolvidas durante todo o ano Nós não vamos parar, inclusive existe a perspectiva de contratação de mais pessoas para trabalhar no combate à epidemia e nos prepararmos assim para os próximos períodos chuvosos que estão se avizinhando O filho da cozinheira Elisandra Braga, Alife Freire, de 6 anos, está com sintomas de dengue há mais de uma semana Ele está sendo acompanhado diariamente Ele está repondo as plaquetas, está tomando bastante soro Aí todo dia eu venho aqui para ele tomar o soro na V, para fazer o exame, para ver se as plaquetas estão subindo ou se não Em relação a dengue tipo 4, o diretor de vigilância epidemiológica diz que foi registrado apenas um caso em Roraima Em Rio Branco não existe casos monitorados Nós estamos tratando de tomar algumas medidas, tomar alguns cuidados Para evitar que essa doença chegue até o nosso estado Mas até esse momento não existe nenhum registro, não existe nenhuma suspeita de dengue do tipo 4 no município de Rio Branco